Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou ensinar como adicionar uma amostragem de solo para uma zona de manejo já criada. Então o primeiro passo, eu vou lá em registros, seleciono aqui a amostragem de solo, a zona de manejo que eu já criei, clico aqui dentro para ele selecionar, então nesse botãozinho, depois clico dentro do talhão, seleciono a zona aqui que eu quero, carrego ela, beleza, venho aqui em selecionar uma operação e vou só em sampling. A operação eu coloco em polígono, porque a gente vai selecionar polígono para atribuir os seus estados. Então venho aqui e atribuo, por exemplo, nessa zona aqui a identificação 1, profundidade 20 centímetros e vou para o próximo. Mesma coisa, adiciono a unidade e vou para o próximo. Feito isso, eu salvo, dou um nome se eu quiser aqui, eu posso colocar a amostragem em zona, atribuo, claro, o ano safra e dou um salvar. Feito isso, eu posso ir lá em resultados e dados resultados e atribuir o meu resultado para dentro dessa zona, da mesma forma que a gente faz para pontos. Beleza, pessoal? Obrigado e qualquer dúvida nos chamem.